A concentração aconteceu na Praça do Panteão. A Carreata é um dos eventos que marcam a campanha de Natal da Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias, CDL, iniciada em 18 de outubro. O objetivo é incentivar as compras no comércio local e alavancar as vendas. Nesse momento que a gente sai com a premiação levando os carros nos bairros adjacentes de Caxias convidando o nosso consumidor para vir efetivar suas compras e concorrer. Este ano a campanha traz o slogan de moto ou de carro, pegue carona nessa promoção. A premiação são dois carros zero quilômetro, duas motos também zero quilômetro, quatro bicicletas, duas TVs, dentre outros prêmios. Esta empresária faz questão de apoiar o evento todos os anos. Neste fez mais ainda. Vestiu-se de Mamãe Noel, ao lado do Bom Velhinho. E fazer parte da família CDL é muito importante, como empresária. E está de Mamãe Noel? Estou de Mamãe Noel, vestindo a camisa CDL, empresária e cliente também de outros lojistas. Para participar da promoção, basta que o consumidor compre seus produtos em uma das lojas participantes e troque por um cupom. Aí é só preenchê-lo, depositar nas urnas disponíveis e torcer para ser um dos contemplados ou contempladas. O sorteio acontecerá na Praça do Panteão, dia 9 de janeiro. E esse ano ele está vindo em dobro, dois carros, duas motos, justamente para premiar esse consumidor, aquele consumidor que valoriza o nosso comércio e compra em Caxias. E esse ano ele está vindo em dobro,